Fala povo do Yutoba, Alex novamente aqui só no gameplay na área, voltando exatamente do ponto onde nós paramos, para começar a destruição total do império. Eu não sei, cara, como faz para me defender dos que vêm por trás, deixa eu apertar um botão aqui, vamos ver, X, X ele inverte, ok, só quero passar por esses arcos aqui, ok, mais um arco ali. Isso, inverteu, oh yeah, 3 de 4, cadê o outro, calma, estou procurando, vou passar por esse aqui também, Calma, aqui, oh yeah, oh filha da puta, vai tomar no seu cu, rapaz. Não, antes de eu matar, o que é aquilo ali, moleque? Acho que eu tenho que atirar ali no bagulhinho rosa, não é? Não, acho que é sim, mano, é sim, porra, eu quero atirar, esse aqui o que faz? Ah, eu troco de caça? Nossa, que maneiro! Eu troco de caça, bora de frente esses vagabundos, calma. Tem aquilo ali que eu preciso saber o que é aquilo ali, moleque, eu quero atirar no bagulho rosa ali, mano. Acho que não é pra atirar, porque ele tá fora do mapa, né? Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Naves de transporte entrando na atmosfera, temos que nos livrar desses caças daia agora. Ali, ó. Oh yeah, oh yeah! Não, fique convencido, moleque. Nem sei do que é esse troféu, mas eu fiz. Ah, deixa eu ver, atira aqui, aqui, atira aqui também, eu quero matar tudo, 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 mata tudo, mata tudo. Total destruction, baby. Deixa eu trocar, olé! E aí desse jeito... Olha, que filho, tá... Rapaz! Calma que acho que tem mais, hein, volta. Tem mais coisa no chão, né, deixa eu ligar o turbo pra sair. Acho que é ligando o turbo que, né? Aqui, ó, mata esse aqui também. Mata esse aqui, mata esse aqui. Esse aqui, esse aqui também, mata tudo. Sem dó, vamos lá. Pronto. Transporte de tropa se aproximando. Todas as naves, concentrem fogo nos transportes e nas suas escoltas. Muito bem. Que bom, nós temos muito mais pra... É, eu disse que era possível. Olé! Calma, o que tem que fazer? Aqui. Morreu. Próximo. Próximo ali. Próximo ali. Ok. Destrói essa torre, destrói, destrói também. Isso! Muito bem. A outra ali, vem. Vem que você vai morrer agora mesmo, seu arrombado. Tome. Olé! Ali. Só mais quatro aqui. Vamos lá. O cara me atirando por trás se eu trocar. Olé! Ali. Muito bom. Calma, que apareceu aqui... Ah, tá, entendi. Então espera, vamos fazer uma jogada aqui ninja, moleque. Jogada ninja. Olha que louco! Só mais um. Sai. It's the last one, baby. Cadê você? Aqui. Agora você já era. Vem que você já era. Esse é o último. Pronto. Transmitido em todos os canais. Aqui é o transporte da general. Estamos sendo atacados por forças da primeira ordem. A general é com a gente, Snath. Atrás de você, líder negro. Estou indo, calma. Não, esse é o meu amigo. Não, 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 calma. Calma, não, 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 não. Cadê eles? Vem, 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 vem. Caramba, não chego neles, mano. Um já foi. Dois. Três. Três. Cadê ali? Mais um. Cadê, cadê? Olé! Cadê eles? Aqui. Estamos recebendo muita dança. Olé, olé! Mais que atacar e se aproximando. Prepare-se. Troca. Muito bom, muito bom, moleque. Muito bom. Agora, atenção. Mais dois aqui, ó. Tome. Tome. E tome. Oh, yeah. Boa! Detonamos, malandro. Detonamos. Se você estava pensando em pedir uma promoção a general, a hora é essa. O mapa, você ouviu? Senhor, caça as da resistência. Mande a divisão recuar. Esqueçam o droide. Temos o que precisamos. Não! Não, não, não! 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 Ray! Você me fez? Ele levou ela. Ele levou. Ela se foi. É, é, eu sei. Meus Deus! Han Solo! Sou eu, C3PO! Provavelmente não me reconheça pelo braço vermelho. Sim, devo ter meu braço certo reinstalado. Mudou o cabelo. Mesma jaqueta. Não, a jaqueta nova. Eu o vi. Leia, vi nosso filho. Estava aqui. Onde estou? É a minha convidada. Me fala do droide. É um BB-8 com uma unidade de selene e um defensor de hiperscanterna. Está carregando uma sessão de um mapa de navegação. Temos o restante. Recuperado dos arquivos do Império. Precisamos do último pedaço. De alguma forma, convenceu o droide a lhe mostrar? Eu sei que vi o mapa. Está aí dentro. E agora você o dará para mim. Não tenha medo. Sinto isso em você. Não vou te dar nada. Veremos. Você. Você tem medo. De nunca ser tão forte quanto Darth Vader. Não se assuste com. Com o quê? Batalha de Takodana. Não consegui. É, esse vai ser difícil, cara. Essa com certeza é a fase mais difícil de todas até agora. X-Wing da resistência. X-Wing do Poe. 5ª Kodana. Másica Nata. Poe Dameron. Nathwaite Waxley. Corsela. In Bethesda. Epilogo da X-Wing. Trinto Duapa. Varnmick. Wolivan. Corsário Vermelho. Oh, e é. Falta um desbloquear apenas 200 personagens. É, quase nada. Vamos, temos que voltar para a Falcon. Falta um desbloquear apenas 200 personagens. Falta um desbloquear apenas 200 personagens. Vamos, temos que voltar para a Falcon. Isso tudo vai ficar depois, quando ele estiver no modo livre. Chewie, pode cuidar nesses três troços? Muito bom, Chewie Muito bom, Chewie Espera aí, deixa eu dar uma olhada nisso É, como eu pensei E você tem um sabre de luz, lembra? Oh yeah Oh yeah Nenhum arranhão Nenhum arranhão novo Continuando a história? Sim! Capítulo 7 A Resistência Depois de capturar a Rey e sofrer um ataque surpresa da Resistência A primeira ordem sai com pressa de Takodana De volta a Starkiller Kylo Ren tenta usar seus poderes na Rey Para extrair a localização de Luke Skywalker Para sua surpresa, ela é capaz de resistir A Capitura Resistiu a você? A força poderosa nela Não é treinada, mas ela é mais forte do que sabe E o droide? Ren acreditava que não era mais valioso para nós Que a garota era tudo o que precisávamos Com o resultado, o droide provavelmente botou as mãos inimigas Então a Resistência deve ser destruída antes de chegar em Skywalker Temos sua localização Rastreamos sua nave de reconhecimento até o sistema ilíneo Bom... Vamos esmagá-los de uma vez por todas Preparem a arma Líder Supremo, eu posso obter o mapa da garota Se o que diz sobre essa garota é verdade Traga ela até mim Pô 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 Pô, você tá vivo Sim Pô 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 Ele tá morrendo Se a Iisua Se o que? No Brasil Pô Então está aqui o meu tributo a ela, a Carrie Fisher. Não é o droid, isso aí. Posso ajudar? Fala o boss como segunda língua. Fique à vontade. Amamuna. Verde, amarelo. O caralho. É verde, vermelho e amarelo. É verde, vermelho e amarelo e amarelo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parecem partes da outra alavanca naquele bloco de gelo. Acho que é mais fácil com o BB-8 mesmo, cara. O BB-8 é só ligar o modo turbo dele aqui. Muito mais rápido. Não tem nem comparação. Vamos lá, BB-8. Vamos lá. Está aqui, mais coisa aqui, ó. Isso, muito bem. Pega tudo. Pega tudo. Muito bem. Peguei tudo. Não, ainda não. Pega, 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 pega tudo. Pega tudo. Só os personagens com proteção de frio como podem atravessar a gelada. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Entendi. Entendi. O que é isso aqui? Não, pera aí. Eu vou fazer. Vamos por partes. Calma. Aqui, ó. Primeiro aqui. Cadê? 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 A pressa, né? A pressa! Ah, entendi. Tá, a Leia só tem o poder de comandar. Que caixote? Ah, aqui. Tá, e aí, que que eu faço? Calma aí, vamos por partes, vamos devagar. Aqui, deixa eu relacionar aqui. Ok. Quanto tempo até derreter? Bastante. Ah, tenho uma sugestão. Dica, é como cozinhei essa linguiça. É, não é a pior das ideias. Obrigado. Não, a pior foi permitir que você entrasse pra resistência. Podemos usar o guindaste pra mover o bloco pro ex-wing. Guindaste? Ahn... Tá, então vamos lá. Ah, aqui ó. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Começar aqui, vamo ver. Ahn... Ah, tá. Agora vem o BB-8, pra mover o bagulho. Tivemos que usar partes do trilho pra consertar a nave, mas você deve ter o suficiente pra fechar as lacunas. Sabe, se ligar o X-Wing de novo, eu posso cozinhar outro. Ah, já sei. Ok, claro. Compreendo total. Já sei. Tem o primeiro que construir ali. Agora vou pro BB-8. Não. Pra cá. Isso. Ué? Ué? Por que que ele não vai mais? Peraí, 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 peraí. Peraí, calma. Calma, Alex. Pensa. Pensa. Tem mais alguma coisa aqui? Aqui tem o BB-8. Eu preciso... Tá. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Por que que ele não vai um pouquinho mais pra frente? Isso aqui eu não consigo empurrar mais. Não, não consigo empurrar mais. Não. Não. Deixa eu voltar pro BB-8. Só pra ver uma coisa. Volta. Tudo bem? Ai, caramba. Só se... Ah, já sei. Pera aí Passar ele pra cá Isso Agora eu troco para Não Não, 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 não Volta pro BB8 Vem pra cá Sai E vai para o Fim Aí o fim vem aqui Atira Aí ele monta do outro lado Ali Isso Muito bom Fica aqui Não Fica aqui Aí você vem Atira aqui E você vai construir Ali de novo Volta pro BB8 BB8 vai andar Pro bagulho Mas aí não é Não é pra ele soltar Ah, muito bom Muito bom Muito bom Agora o Fim vai empurrar Vai outro lá me ajudar VB8 VB8 pode desativar os propulsores do X-Wing Oh, yeah Muito bom Muito bom Um já foi Um já foi Um já foi Vamos ver aqui Vamos ver aqui O outro Aqui O outro está para cá Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Tá, pra cá Não tem mais nada Tá, pra cá não tem mais nada Moleque Não O que a Leia faz Mano A Leia não faz Porra nenhuma Também Ah, ali Se bem que ali Acho que é só puxar, né Só pular Ah, moleque Era só puxar Boa BB8 Sua vez Ok A sala de controle É por aqui E você Nada de usar Axon Nunes Para cozinhar Oh Eu realmente preciso Reventar esse braço Ninguém me reconhece Sem mencionar Que é muito ofensivo A nível estético Espero nunca mais Descaprizar Nesse planeta Horrível Onde sucedeu Tal desgraça Pantanos são Rancor Mas chuva ácida É outra Pega tudo Pega tudo Desculpa aí Tio As portas Da sala De controle Também Estão Trancadas Não Fui Eu Tá Aqui é o Droid Ok Esse é o 3PO Eu percebi Suspeitamos Que deve haver Um curto Circuito Vai 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 Sabe De luz Locão Do Luke Skywalker Sai Ok 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 Beleza Calma Ah tá Aqui é Pra comandar Tem coisa Pra construir Ok Vamos lá O que tem aqui Nada Então Vamos Aqui Com O P3PO Fez nada Ah tá Muito bom Muito bom Muito bom Volta com Volta com o fim E vambora Ah Deixa eu ver o que tem escrito aqui Se o ser médico Uma opção de um grupo De personagens Para serem acessados Ok Então Leia Generais Fiquem no scanner De identidade Por favor Vai lá Onde? Aqui? É aqui? Ô cacete Não sei onde é Ah Aqui Não sei onde é Até que enfim Isso deve funcionar Por enquanto Oh yeah Oh yeah Isso aqui destrói Desculpa hein Não era pra te matar não Calma Calma Pega tudo Pega tudo Oh yeah Baby Total destruction Cacete Só faltava não dar Mano Brinca comigo não Rapaz Brinca comigo não Tem que dar Tem que dar Aqui o que que é Tá Ok BB8 Só confirmar Se eu destruí Tudo Ali também BB8 Opa Tem um negocinho Aqui E tome Você também Falta a última Pecinha Só Então vamos lá Vamos lá BB8 Não Deixa eu ir Aquela Primeiro Né Vamos lá Oh yeah Vamos lá Sequência 1 Sequência 2 E sequência 3 E sequência 3 O mapa Opa Opa General Lamento Informar Que o mapa Recuperado De BB8 Está incompleto E pior Não combina Com nenhum Sistema Registrado Não temos Informação Suficiente Para localizar O mestre Como foi tão Ingênuo Em pensar Que poderiam Encontrar O que Trazei-lo Para casa Na primeira Ordem Eles Estão Carregando A arma Outra vez Agora E parece Que esse Sistema É o próximo Alvo BB8 Está perdendo Seu tempo Temo Que não R2D2 Tem estado Em modo De baixa Energia Desde que o Mestre Luke Se foi Os dados Escaneados Do voo De reconhecimento Do Snap Confirmam O relato Do Fender E essa É a base Starkiller Como podem Alimentar Uma arma Daquele Tamanho Ela usa Energia Do Sol Conforme A arma Carregada O Sol É drenado Até que Desaparece Tá legal Como a gente Explode Tem sempre Um jeito Para conter Essa quantidade De energia A base Deve ter Algum tipo De oscilador Térmico Lá está Um Se pudermos Destruir O oscilador Ele poderá Desestabilizar O núcleo E inutilizar A arma Vamos entrar Lá E acertamos O oscilador Com tudo Que temos Eles têm Escudos De defesa Que nossas Naves Não podem Penetrar Posso desativar Os escudos Mas tenho Que estar Lá No planeta Te levamos Até lá Reparos concluídos Falta carregar Combustível E munição Combustível Munição E biscoitos De Wookie Vou dar uma Checada nela Antes de decolar Você se concentra Nos suprimentos Não se esqueça Quem é a general Por aqui Deixar Não salvou Não salvou Salve Oh yeah Olá BB8 Rodando Moleque Beleza Pessoal Mais um vídeo Da nossa saga Lego Star Wars The Force Awakens Então, vou finalizar isso por aqui Obrigado por ter assistido de verdade Se gostou, não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda Se não gostou, críticas construtivas Como sempre, serão bem-vindas Então a gente se vê no próximo vídeo Obrigado de verdade e falou!